5 Bebidas à base de ervas para prevenir pedras nos rins Graças às propriedades de algumas bebidas à base de ervas, podemos evitar a formação de pedras nos rins e assim, evitar complicações que possam afetar nossa qualidade de vida. Um dos problemas de saúde mais frequentes na atualidade são as pedras nos rins. Estas também são conhecidas como cálculos renais. Essa condição nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem geralmente envolvem muita dor no paciente. Portanto, neste artigo nós falaremos sobre 5 bebidas à base de ervas para prevenir pedras nos rins. O que são as pedras nos rins? Quando pequenos cristais de cálcio, fosfato ou xalato ou carbonato são formados nos rins ou nos ureteres, é dito que existem pedras nos rins. Estes cristais são o resultado de altos níveis de minerais que não são bem processados pelo corpo e se solidificam no trato urinário, causando grande desconforto. As pedras começam pequenas, mas quando crescem, elas se movem através da via urinária. Assim, quando elas ficam presas no trato urinário, alguns desses sintomas podem ocorrer. Dor abdominal Mixão frequente e dolorosa Dor nos lados ou nas costas Febre e calafrios Náusea e vômito Sangrar ao urinar Queimação ao urinar Como tratar e prevenir pedras nos rins? Há uma variedade de remédios naturais para tratar pedras nos rins. No entanto, a prevenção é sempre ideal, por isso é aconselhável reduzir o consumo de alimentos processados ou com alto teor de sódio. Também é conveniente beber ao menos oito copos de água por dia para se manter hidratado. Além disso, é importante ter cuidado ao tomar outros medicamentos que possam causar danos aos rins. Neste momento, deve-se notar que é muito importante consultar o médico para saber se você deve iniciar uma dieta ou alterar os medicamentos alopáticos. Além disso, você precisa ficar ciente de que tipo de tratamentos naturais você pode realizar de acordo com sua condição patológica. 5 Bebidas à base de ervas para prevenir pedras nos rins Abaixo apresentamos uma série de bebidas à base de plantas caseiras que podem ajudar a prevenir pedras nos rins. Também serve para facilitar sua eliminação, no caso em que a pessoa já sofre com essa condição. 1. Cavalinha A cavalinha é considerada um excelente diurético e auxiliar no tratamento para dissolver e prevenir pedras nos rins. Você pode tomar cápsulas desta planta ou preparar um chá. Ingredientes 1 colher de cavalinha, 15 gramas 1 xícara de água, 250 ml Mel, a gosto, opcional O que fazer? Coloque a erva em uma panela com a água fervente e deixe infundir por alguns minutos. Retire do fogo e deixe repousar. Se desejar, você pode adoçar com mel. Beba entre 3 e 4 xícaras diárias desse chá. 2. Rabanete Esta planta tem propriedades que favorecem a limpeza dos rins, evitando assim o aparecimento dos cálculos renais. Você pode fazer um suco de rabanete com a raiz e as folhas para prevenir ou tratar este tipo de doença. Ingredientes 1 rabanete 1 copo de água, 200 ml Mel, a gosto, opcional O que fazer? Descasque o rabanete e retire o caule e raléu. Misture o rabanete ralado com a água para extrair o suco. Adoce se desejar, e beba um copo desse suco pela manhã e outro à noite, de preferência antes das refeições. 3. Manjericão O manjericão é uma planta que ajuda a reduzir os níveis de ácido úrico no corpo, o que impede a formação de pedras nos rins. No caso de cálculos já existentes, você pode mastigar cerca de duas folhas de manjericão diariamente. Além disso, é possível prepará-los como chá para facilitar a expulsão das pedras. Ingredientes 1 colher de sopa de folhas de manjericão, 15 gramas 1 xícara de água, 250 ml Mel, a gosto, opcional O que fazer? Coloque as folhas de manjericão na água fervente e deixe em infusão por alguns minutos. Retire do fogo e deixe descansar. Adicione o mel, se desejar, e beba uma xícara dessa infusão todas as manhãs. 4. Aipo O aipo é amplamente utilizado como condimento, como chá ou como acompanhamento de outros alimentos. Este vegetal ajuda a eliminar as toxinas do corpo, por isso também serve para prevenir pedras nos rins. Além disso, ajuda na sua dissolução quando elas já existem. Devido às suas propriedades diuréticas, o consumo de aipo é recomendado quando há doenças no trato urinário. Ingredientes 2. 2 talos de aipo 3 copos de água, 600 ml O que fazer? Lave e corte os talos de aipo em pedaços. Misture-os com a água. Beba um copo desse suco diariamente. 5. Folha de urtiga Esta planta é um diurético natural, por isso ajuda na eliminação e prevenção de pedras nos rins. O chá de urtiga é muito adequado para evitar essas doenças. Ingredientes 2 colheres de sopa de folhas de urtiga, 30 gramas 1 xícara de água, 250 ml Mel ou estévia, opcional O que fazer? Ferva a água e adicione as folhas de urtiga. Deixe a preparação em fogo baixo por 10 minutos. Coe e deixe esfriar. Adoce a gosto e beba este chá duas a três vezes por dia durante duas semanas. Embora as pedras nos rins geralmente não sejam fatais, elas podem causar dor extrema e desenvolver complicações. Por este motivo é importante prevenir os cálculos renais, pois ajuda a evitar a necessidade de tratamentos mais complexos, caso ocorra um desconforto mais agudo. As várias bebidas apresentadas neste artigo são ótimas aliadas para evitar os cálculos renais de forma fácil e simples. Por tudo isso, as soluções naturais são uma ótima alternativa para manter a boa saúde.